Você é quem pode mudar o mundo. Muitas coisas podem se transformar e gerar renda para a comunidade. Seja criativo e transforme também a vida de muitas pessoas. Se você já tirou uma boa ideia do papel, saiba mais sobre o Prêmio Atitude Sustentável. Cinco anos de ideias que ajudam você a mudar o mundo. Patrocínio Fibria. Plantamos ideias, cultivamos relações e colhemos resultados. Realização TV Gazeta. Tchau.